Eu já mandei e-mail para todos os estabelecimentos da minha cidade, ninguém me deu retorno. Eu acho que consultoria de alimentos não dá certo, eu acho que os clientes não estão interessados nesse tipo de serviço. Será que isso é verdade? Será que essa é a melhor maneira de eu buscar clientes? Eu sou Mayara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar a sua carreira através da consultoria. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo. E não esquece, se inscreve aqui no canal. Vem comigo! Eu já ouvi de vários consultores essa afirmação. Eu mando e mando e-mail para os estabelecimentos da minha cidade e ninguém me responde. Aí eu quero perguntar para você o seguinte, quantos e-mails você responde de pessoas que estão te oferecendo algum serviço ou algum produto? É por aí que a gente já começa a analisar. Eu não estou querendo dizer que e-mail não funciona, é uma estratégia de abordagem de clientes, sim. Mas não é a mais assertiva, não é a que mais funciona. Existem profissionais que já fecharam contratos a partir de um e-mail. Ou já começaram uma relação com o cliente a partir de um e-mail, uma conversa para depois gerar uma visita. Isso é possível, sim. Mas não é a única forma. E também não é a forma mais forte. Por quê? Porque quantos serviços você já contratou na sua vida a partir de um e-mail que você recebeu do nada? Então, o pintor que pintou sua casa te mandou um e-mail e falou assim, ó, sou pintor, estiver precisando, me chama. Não, provavelmente você quis conhecer esse pintor, levou ele para sua casa, mostrou o que precisava ser feito, conversou com ele antes. Então, contratação de serviços, gente, geralmente é muito mais quando você encontra com a pessoa do que por telefone ou por e-mail. Eu não estou te dizendo, como eu já falei no início, que o e-mail ou o telefone não funcionam, não é isso. Mas não é a melhor estratégia, tá? De repente a pessoa já não tem o hábito de abrir e-mails, né? Ou recebe tanto e-mail que não dá conta de responder todo mundo. Então, quando você vai até o estabelecimento, você já está gerando uma conexão. Você está conhecendo a pessoa pessoalmente, está se apresentando, apresentando o seu serviço, mostrando as vantagens. Existe um diálogo, né? Um e-mail é um monólogo, você manda e quem sabe a pessoa responde. Então, não é uma conversa, né? Então, pense em abordar o seu cliente presencialmente. Vai até o seu cliente, converse com ele, sente, explica os seus serviços para ele. Eu acho que muitas vezes o consultor, ele começa a mandar e-mail porque ele está inseguro de ir lá abordar o cliente. Então, ele acha que mandar o e-mail vai ser mais fácil ou mais cômodo, né? Porque aí eu não preciso nem sair de casa, eu saio mandando e-mail e pronto. E, na verdade, e-mail serve muito mais para gerar relacionamento do que para fechar uma consultoria de fato. Então, pense melhor nas estratégias que você está usando para abordar o cliente. Porque pode ser que ela não seja a mais interessante. E aí, não é consultoria que não funciona, mas a maneira como que você está abordando que não é a melhor a ser aplicada. Tá certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre nichos de atuação do consultor de alimentos. Até lá!